muito bem pessoal bem vindos então a instalação do quest 3d esta excelente ferramenta então aí para animações cenários games nessa ferramenta que show de bola vamos acessar então que o site quest 3d vamos fazer o download então desta excepcional ferramenta temos aqui o site é estamos aqui então o site do quest 3d onde tem aqui os produtos tem fóruns tem suporte contato aquisição dela que a gente vai fazer o download da versão traio aqui para a gente fazer a instalação dela então aqui nós temos aqui algumas opções aqui ó vamos pegar então essa opção que quest 3d devo ver se explicar aqui beleza então a gente vai fazer o seguinte nós vamos clicar aqui um diz download quest 3d 4.0 demo edição tá você quer direct x 128 de memória ram certo é com certeza o ideal é você ter uma placa 3d tá na sua no seu computador vamos mudar salvar aqui vamos salvar então aqui dentro do ser que vamos criar uma pastinha chamada então quest 3d e vamos salvar então aqui tá este arquivo tá vejo que ela tem aqui 145 mega então realmente é é muita coisa tá é um arquivo bem grande e eu vou finalizar então esse processo de download do quest 3d então quando finalizar eu darei continuidade a esta aula tá ok então vamos vir aqui vamos entrar aqui na nossa pastinha quest 3d aqui que a gente acabou de criar vez que não tem nada aqui então na volta aqui quando terminar a gente vai dar continuidade valeu então um abraço até mais o pessoal veja aqui que eu já efetuei o download depois de vários e vários minutos aqui certo vamos então agora instalar ele tá veja que ele vai instalar aqui dentro vai criar um desktop ok beleza vamos mandar instalar aqui então estamos instalando o quest 3d esta excepcional ferramenta tá vamos aguardar aqui um pouquinho o processo aqui não é demorado são ver que é muito fácil então pessoal a criação aí de 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 simuladores né muito utilizado aí para empresas para demonstrar por exemplo cenários né pode ser uma coisa bem interessante para construtoras por exemplo para mostrar então apartamentos enfim ele tem diversas funcionalidades a qual a gente estará vendo neste curso bem pessoal terminamos então aqui o processo de instalação do quest 3d então agora vai ser moleza vamos clicar aqui em finiti e vamos abrir agora o quest 3d vejo que se a gente vê aqui nós temos aqui o quest 3d aqui tá ok deixa até vou organizar aqui vou classificar por nome para a gente poder visualizar aqui melhor tá aqui o quest quest 3d tá aqui tá ok e até acabei arrastando aqui para cima para vocês poder visualizar aqui então beleza vamos executar o nosso quest 3d aqui então quest 3d 4 vamos lá abrindo quest 3d e vamos então agora começar a explorar o quest 3d vejo que essa aqui então é o splash do quest 3d ele vai ficando vai mostrando algumas informações aqui de tudo que é possível fazer com ele então dando um uma pequena demonstração então do poderio desta excepcional linguagem olha só tá ok então abriu aqui basta se dar um cliquezinho aqui e ele abre a ferramenta então essa aqui é a nossa tela de abertura do quest 3d agora então a partir da próxima aula a gente vai dar continuidade ao estudo do quest 3d um abraço até mais tchau